Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês. Antes o vídeo começar, deixa o like no vídeo, se inscreva se você não for inscrito. Rapaziada, notei que muita gente que assiste o canal, a maioria, acho que 80% do pessoal que tá assistindo os vídeos, não é inscrito, rapaziada. Então, se você não for inscrito, tá perdendo tempo, escreve no canal aí, fortalece a gente. O canal aqui é muito top, a gente faz conteúdo pesado. Então, a nossa moral aí é que a gente bater esse ano aí nos 100 mil inscritos, beleza? O vídeo de hoje vem pelo título, né? Vai ser um vídeo muito top. Eu vou falar minha experiência pra vocês, né? Dos tênis mais confortáveis que eu tenho na minha coleção, rapaziada. Então, tipo assim, não vai ser os tênis mais confortáveis que eu tenho no mercado, mas sim os que eu uso, os que eu sei, né? Porque, vocês sabem, né? Tem muitos tênis na minha coleção muito grande, tem muitos tênis que eu não uso, né? Acho que a maioria da coleção eu não uso, 80% da coleção eu não uso. E tem alguns tênis que eu tenho, que eu nunca usei, né? Tipo assim, por exemplo, eu tenho vários Jordans, né? Um, por exemplo. Só que eu já uso alguns, né? Eu uso, sei lá, uns 5, 6, mas tem uns 20 guardados. Então, é de boa, porque tem alguns que eu uso, mas tem alguns tênis também que eu não uso. Tipo assim, dá um exemplo, o, deixa eu ver, um Hermes 170 do Travis, entendeu? Não uso esse tênis, né? Então, não sei se ele é confortável ou não, né? Então, o que eu vou falar aqui vai ser em base na minha experiência, né? Não no que o pessoal fala, o que o pessoal vê, vai ser em base na minha experiência, né? O que eu acho que é mais confortável e o que é melhor. Então, é isso. Acompanha, vamos pro vídeo e é nóis. Então, né? Vai ser um top 7. Aqui, né? Eles estão até aqui embaixo agora, top 7. Top 7, né? Porque são os sets que eu escolhi mais confortáveis, né? Que eu achei que esses sets deveriam estar na lista, né? E também, lembrando que, rapaziada, tênis que eu vou mostrar são tênis realmente específicos, né? Não vão ser tênis que, tipo assim, ah, vou mostrar uma force, não quer dizer que a force é confortável. Vou mostrar uma force off-white, entendeu? Então, tipo assim, quer dizer que esse tênis específico é confortável e não, tipo assim, a silhueta em si, entendeu? Então, vamos começar, né? Do top 7 até o 1. Vamos começar assim, que eu acho que fica bacana. Vamos começar com o último tênis, né? Que é o 7. Rapaziada, o pessoal já vai logo falar, caramba, começamos com tênis bombada. Primeiro tênis, né? Quer dizer, o último tênis da top 7. O top 7 é o Jordan 1 do Trevis, rapaziada. Por que eu tô falando isso, né? Porque é o seguinte, rapaziada. Eu tenho um Jordan High, tem Jordan Low, tem Jordan Mid, né? E eu não acho, sinceramente, o Jordan é um tênis muito confortável. O Jordan 1, né? Em si. Não acho tênis muito confortável. É um tênis bom, é um tênis que eu daria um 7,5, talvez um 8. Esse aqui eu daria um 8, entendeu? Pelo seguinte motivo, eu acho difícil, não só o Jordan 1, mas, tipo assim, eu acho difícil você vestir um tênis hoje em dia e você ao longo do dia, né? Por exemplo, você vestir o de manhã e você tá até de noite com ele. Eu acho bem difícil esse tênis não doer alguma parte do seu pé, entendeu? Isso que eu acho difícil. Então, isso que eu mais considero, né? O tênis não doer alguma parte do seu pé e não incomodar, não ficar desconfortável. E eu acho que esse tênis aqui, ele vai além, né? Do Jordan 1 comum. Eu acho que ele sim, tipo assim, é mais confortável que o Jordan 1 comum. Pelo seguinte motivo, né? Eu usava, né? Hoje em dia não uso mais tanto. Eu usava muito mid, né? Antigamente. E, cara, o Jordan 1 mid, eu já usei ele de manhã até de noite. E começava a doer um pouco o pé, entendeu? No final do dia. Não só no final, mas, tipo assim, acho que lá pra parte da tarde, começava a doer bem o pé. Não bem, tipo assim, incomodável, entendeu, rapaziada? Você sentia que, tipo assim, não era 100% confortável. Óbvio que não. Porque o mid é um pouco menor também aqui, né? Na parte aqui do rio, né? Escrição nessa parte aqui agora, um momento. Mas, daqui a pouco eu lembro. O que acontece, né? Então, o stênis é um pouco, o mid, né? Ele é menor. Agora o high, rapaziada, ele te abraça mais, né? Ele abraça mais o calcanhar. Essa parte aqui, essa parte aqui do pé, né? Ele abraça bem mais essa parte, entendeu? Então, realmente, o Jordan é um high, é mais confortável que o mid, entendeu? E aí, stoppa. Quem não stoppa? O Apolta aqui, rapaziada. Meu cachorro, pra quem não sabe. Tem um ponte que tá aqui no Instagram dele também. Segue aqui no Instagram. Cachorro é fofo. Você atrapalha, às vezes, quando eu tô gravando o vídeo. Mas, então, eu acho confortável, né? Só que o Jordan é um do Travis, rapaziada. Aqui na parte do calcanhar, ele tem uma almofada, entendeu? Um acolchoamento, entendeu? Deixa eu ver se pegou aqui na câmera pra você ver. Ó, vocês podem vir por aqui, ó. Ele tem, tá vendo? Uma parte mais acolchoada. Essa parte aqui, entendeu? Que é bem mais acolchoada. Não bem mais, né? Mas ele tem isso aqui que os outros Jordan 1 high não têm, rapaziada. Então, isso aqui, né? Meio que abraça o seu pé, né? Isso fica bacana ali, meio que é o colchoa em volta do seu pé. Meio que embrace, né? Tipo, ele meio que abraça, assim, o seu pé, né? Esse que é o bom. O diferencial dos três aqui. Eu acho que o Jordan 1 tem isso bom, né? Mas a qualidade dele, que meio ruim, que acontece com ele de doer o pé um tempo, é a sola, né? Eu acho que o Jordan 1 tem um pouco duro na concebisa. Tipo, com o tempo, mas doeu um pouco a sola. Por exemplo, como se fosse um Hermes ou um Wheezy, que tem um boost aqui, entendeu? Que é bem confortável quando pisa. Ele não tem isso, né? Então, acho que esse é o diferencial. Começa a doer um pouco... Não doer, mas incomodar, né? Não dói, rapaziada. Incomoda, na verdade. Falando errado. Incomoda um pouco o seu pé, assim, a parte de baixo. Eu vi muita gente também, mano. Muita gente não. Vi um cara que comentou no vídeo aí que eu falei sobre o conforto do Dunk e do Jordan 1, né? O cara falou, ah, mano, eu tenho os dois tênis, né? Eu tenho tanto o Dunk quanto o Jordan 1. E a mesma coisa, os dois... É a mesma coisa. O Dunk não é tão pior assim, não. Que pra mim, rapaziada, o Dunk é um tênis bem duro, né? Você pisa no chão. Parece que você pisa, parece que tá pisando. Tipo, a parte aqui da sola não é confortável. É bem fininha e dura, entendeu? Então, acho que é um tênis que, desde que você pisa, você não se sente tão bem. Não vou dizer que é desconfortável, mas é um tênis que você não... Eu não gosto quando pisa no chão, assim, com ele, entendeu? Eu acho um pouco duro. Uns seis novos, né, rapaziada? Porque eu não tenho... Eu não tenho o Dunk novo, né? Tenho, na verdade, eu tenho o Green Strike, né? O Off-White. Tenho ele, mas eu não uso, né? Acho que esse é o único Dunk novo que eu tenho. O que eu tenho é que eu uso é o Dunk Pro High. Foi o meu primeiro Dunk que eu comprei aqui nos Estados Unidos, né? E ele tá ali agora, não vou mostrar pra vocês, né? Mas é ele. Então, tipo assim, o cara veio falar, comentar que o conforto é igual, que o Dunk é até melhor, entendeu? E não é, rapaziada. Não é realmente o Jordan é melhor no conforto, né? Acho bem melhor. Então, esse aqui, né, é o número sete da lista. Com certeza, né, pode ser que tenha alguns tênis na minha coleção que sejam mais confortáveis que esse aqui. Mas eu não uso, né, alguns ali. Tipo, por exemplo, o Off-White Zonfly, tudo e pimp, né? O pessoal fala que é um tênis bem confortável, mas eu nunca usei esse tênis pra saber. Mas é isso, né? Então, tipo assim, fica... Tô falando a minha opinião sobre os que eu uso, né? Então, pode parecer, mano, que esses tênis deveriam estar aqui, mas não estão porque eu não tenho experiência com eles. Outra coisa também que vale ressaltar, rapaziada, é o seguinte, né? Muita gente pode deixar um tênis desconfortável, né, por não estar usando o tamanho certo. Eu acho que o pessoal no Brasil erra muito no tamanho sobre os tênis importados, né? Porque, às vezes, a pessoa tem o costume de usar algum tênis de marca nacional ou algum tênis de alguma outra marca que, no Brasil, é comum. E ele encaixa bem no seu pé, encaixa normal no seu pé. Aí você mete um Nike ou um Adidas e não encaixa bem, né? Eu acho que é porque você tá usando o tamanho errado, rapaziada. Não é porque é desconfortável, entendeu? Eu acho que tem que medir o tamanho de acordo com o sizing daqui, de acordo com o sizing daqui, entendeu? Meu tamanho aqui é 13, entendeu? No Brasil, eu já usava 13, porque quando eu vinha pra cá de férias, né, eu comprava tênis aqui, alguns, né? Eu usava, acho que tênis daqui eu usava só vans, mano. Vans e alguns Nikes de corrida, etc, entendeu? 13, né? Já tive um tênis 14 também da Nike de corrida. Mas é isso, mano. Então, acho que o pessoal acaba usando o tamanho errado. Então, eu sempre procuro usar o tamanho daqui, rapaziada. O tamanho que conta mesmo daqui. E, às vezes, também não quer dizer que porque eu uso 13 na Nike, que meu tamanho vai ser 13 na Gizze, entendeu? Porque, às vezes, tem amigo meu, tipo assim, que usando o tênis da Nike é tal tamanho, mas o da de outro tamanho, entendeu? Parecido, que, às vezes, encaixa melhor. Às vezes, eu encaixo o tênis também, tem muito isso. Mas eu acho que o pessoal ocupa muito o encaixo do tênis numa coisa que realmente não encaixa o tênis. É só o seu tamanho que você tá pegando errado, entendeu? Então, é bom você sempre, tipo, não consultar, mas vestir o tênis e entender qual é o seu tamanho de verdade. Acho que esse é o principal, que ajuda bastante no conforto também. Então, vamos pro próximo tênis, né? E, rapaziada, antes do próximo, né? Eu quero deixar aqui, claro, que eu não tenho que ter raio pra lista, né? Não tô colocando o tênis top na lista, né? Tô colocando o que eu acho confortável, independente, né? De o tênis ser caro, aceito pelo público, querido pelo público, ou não, entendeu? Então, só pra deixar claro, porque o próximo tênis é esse aqui, né? Jordan 4 do Treves, né? Bem confortável. E vamos falar o porquê ele é o top 6 da lista. Então, né? Jordan 4, né? Eu não tinha contato com o Jordan 4 até ter o do Treves, né? Eu não tinha nenhum. Eu curtia bastante mesmo, né? Jordan 4. Mas eu não tinha nenhum. Porque tinha muitos tênis que eu queria pegar na frente, entendeu? Acho que comecei a crescer muito a minha coleção, rapaziada, em 2019, 2020, entendeu? Ano passado. E o meu primeiro Jordan 4 foi o do Treves, né? Foi o primeiro Jordan 4 que eu tive, realmente. Foi esse aqui. E foi o primeiro que eu usei, obviamente, né? Então, o motivo que eu acho Jordan 4, Jordan 4 do Treves, muito colchoante, né? Não sei se todos os Jordan 4 são que nem esse aqui, né? Não sei se todos são que nem esse. Porque, por exemplo, o Jordan 1 do Treves é diferente, né? O acolchonamento do Jordan 1 comum. Não tanto, mas é um pouco diferente. Então, não sei se esse aqui é um pouco mais confortável que os demais Jordan 4, né? Mas eu acho Jordan 4 confortável. Porque, pelo seguinte motivo. O Jordan 4 é um tênis que é todo acolchoado por dentro, rapaziada. Ele tem uma almofadinha aqui por dentro, entendeu? O tênis bem acolchoado. Você sente bem largo, né? Você sente que, tipo assim, o tênis tá preso no seu pé, mas ele não tá tão preso. Tá meio que dando espaço pra respirar o pé, entendeu? Não tá tão muito colado no pé. Muitas vezes, né? Quando o tênis tá colado no pé, você sente aquela... Tipo assim, as pessoas que são... Tem... Como é que fala aquilo? Acho que é gastrofobia, né, mano? Gastrofobia que fala. O pessoal consegue ficar num lugar, tipo... Preso. Que sente mal, entendeu? Uma fobia, né? Então, eu tenho... Não tenho isso, mas, tipo assim, nem um pouco. Não consigo ficar preso ou tal coisa. Tipo assim, é ruim quando você sente que o tênis tá preso. Dá vontade de tirar o tênis e jogar, entendeu? Pra sentir o pé livre. Então, esse tênis aqui é um tênis que é bom. Porque ele tem... Ele dá um espaço, entendeu? Entre o pé e o tênis e ele é bem acolchoante. Você sente bem confortável com ele, né? Eu também não sei se... Esse motivo de eu achar ele bem folgado e bem confortável. Porque eles são um tamanho maior. Porque esse tamanho aqui é 14. O tamanho que eu uso é 13, né? 14 é 47. E 13 é 46. Então, eu tô usando um tamanho a mais. Eu não sei se é por causa disso. Porque esse tênis aqui eu peguei 14. Por um seguinte motivo, pra quem não sabe. Eu já falei isso no canal algumas vezes. Mas o pessoal que tá chegando agora e não sabe. É porque... O tamanho 14 era mais barato. Então, eu peguei 14 barato. Mais barato porque ele tava mais barato que o 13, né? O Pagrins aqui na época foi 762 dólares que o Pagrins tem isso aqui. Comprei e usado esse. Foi um instante que comprei e usado. E eu peguei ele por causa disso, né? Então, pode ser que seja isso, né? Que por isso um tamanho maior e seja mais acolchoado, né? Eu nunca usei... Eu tenho dois Jordan 4 lá em cima, se não me engano. Eu tenho três na coleção. Só, eu acho. É. Não, só tenho dois, rapaziada. Só tenho dois Jordan 4 na coleção. Só tenho... Eu tenho Loyal Blue e esse aqui só. Por enquanto. Porque eu quero muito. Cara, pelo que pareça, né? Só tenho dois. Mas Jordan 4 é a Julieta que eu mais gosto, rapaziada. Só tenho dois. Não, tem sim. Tem mais um. Tem o Universal Blue. Pelo que eu lembro agora, né? Às vezes eu tenho mais e não lembro. Mas que é tão tênis, rapaziada. Que é difícil ficar... Que tem track da parada. Mas é isso então, né? Jordan 4 eu acho bastante acolchante. Então, eu não sei se é por causa disso. Mas quando eu provar o 13, né? Começar a usar algum que seja do meu tamanho mesmo, 13. Eu trago pra vocês o feedback de como eu me sinto. E também, como eu falei, como eu tava reclamando um pouco de Jordan 1, né? Que você pisa no chão e com o tempo você sente que não tá sentindo tão bem. Esse aqui eu acho um pouco melhor. Esse sentido. Eu acho que é porque ele tem aquele ar aqui, aquele era aqui, né? Entendeu? Eu acho que pode ser isso. E eu também acho que o conforto dos tênis, né? Tem várias maneiras de ser avaliado, né? Então, eu acho que essa parte aqui da sola, como você pisa, é uma forma de avaliar. Também a parte aqui do calcanhar é uma forma de avaliar. Também aqui na tua bota, tipo, se não fica muito apertado, é uma forma de avaliar. Também aqui na língua, a parte aqui de cima do seu pé, né? A forma de avaliar se tá apertado ou não. Então, acho que tudo isso faz você dar uma nota pro tênis, né? E eu acho que esse tênis aqui, o que ele mais peca, que não é ruim, é a parte da sola. Porque o resto ele faz muito bem, entendeu, rapaziada? Mas eu acho que em pisar tem tênis mais confortáveis que ele, como você sente pisando. Eu daria, por esse tênis aqui, no total se daria em 8,5, rapaziada. 8,5 eu acho que é um tênis muito bom, bem confortável. Vai, não sei, já vi gente falando que o Jordan 4 não é confortável, que tem que usar um tamanho a mais, que é muito apertado. Eu não posso dizer que essa parte de usar um tamanho a mais seja mentira, porque eu tô usando um tamanho a mais, mas também não cruzei meu tamanho certo. Então, não posso passar a minha opinião em relação a isso. Mas em termos de não achar o Jordan 4 confortável, eu discordo completamente. Eu acho que dos Jordan 5 que eu já coloquei no pé, que não foram muitos, o Jordan 4 é o mais confortável. Um deles, né, não vou dizer ou mais, mas um deles. Eu acho que é muito bom. Acho que comparado com um, o Jordan 4 é bem mais confortável. Vamos ao próximo então, que é o Top 5. É um tênis que é bem conhecido, que ficou famoso no tempo aí. A maioria das pessoas do Brasil já compraram esses tênis aí, porque teve modinha na época. Não é um tênis tão, tão caro comparado a outros. É um tênis acessível, tipo, não tem exclusividade nele, né. Na maioria dos modelos, claro que tem alguns. Por exemplo, o da Bape, né, colab com a Bape, que é bem caro, mil e poucos dólares. Quando eu vi a última vez, tava mil e duzentos, não sei como tá agora. Mas é ele. Tênis que muita gente esqueceu, que não usa mais. Tênis que eu realmente também não uso mais faz tempo. Tenho vários, né. Vendi, grande maioria não, vendi alguns. Na minha coleção que eu tinha dele, que eu nunca tinha usado, que eram novos também. Ainda tem alguns novos que eu nunca usei. E ali no momento que é ali com o sapateiro, rapazes, eu tô olhando pra lá agora. Eu tenho quatro, né, que eu uso, que eu já coloquei em uso dele, né. Já tive mais de dez dele. Já tive acho que uns doze modelos desses. Mas, o que eu usei são esses quatro, né. E três tão aqui, vou mostrar pra vocês. Ele, Adidas, NMD, rapaziada. R1, esse aqui é o R1, tá bom? Então, pra deixar bem claro, esse que é o modelo R1, tem vários tipos de NMD. E o que eu acho mais confortável é o R1, que é esse aqui. E é o que eu tenho, né. Rapaziada, esse tênis aqui é muito bom, de conforto. Muita gente pode criticar falando que não. Não sei se alguém vai me falar besteira aí. Mas, os que eu uso, pelo menos, que eu tenho, são muito confortáveis, rapazes. Tênis muito leve. Tecnologia boost. Não tem nem o que falar, deixa nos comentários, né. Uma das melhores do mercado aí. Melhoras não, a melhor do mercado. Vou explicar dizendo que é a melhor do mercado. Entendeu? Em pisar. Muito bom. E, cara, o bom desse tênis é que ele não é duro aqui, né. Ele totalmente fechipando tecido. Aqui, nessa parte aqui. Entendeu? Então, o que faz o tênis não doer no seu pé e ficar bem, tipo assim, bem soft, bem leve, entendeu, no seu pé. Esse que é o bom. Então, tipo assim, rapaziada, é um tênis que ninguém pode falar que não. Eu não sei se o pessoal acha que o tênis é confortável no mercado. Eu não lembro de ter alguém falando, porque é um tênis que tá esquecido. Ninguém, nenhum sneakerhead, realmente, usa NMD, né. Alguns devem ter o da Bape. Uma collab monstra, é bem hypebeast. Então, eu não sei. Mas, cara, é um tênis que eu despeço comentário. Eu quase coloquei ele no top 1, pra ser sincero, né. Mas o que eu fiz pra poder diferenciar. Eu coloquei no pé, né. Eu coloquei no pé, tipo assim, um tênis e outro. E comecei a pisar pra comparar, entendeu. Pra poder, realmente, trazer pra vocês a minha lista certa. Eu não queria trazer, tipo assim, um top 7 sem estar em ordem, entendeu. Eu queria, realmente, trazer uma ordem. Eu coloquei no top 5, porque, realmente, os tênis que estão na frente dele, rapaziada. Eu acho muito confortáveis, entendeu. Eu acho muito bons mesmo. Ele poderia estar no top 3, facilmente. Ou até mesmo no top 2, pra falar a verdade, rapaziada. Mas eu fico meio dividido. Daqui pra frente, né. Eu não... Eu não... Tira um top 1, né. Que o top 1 é bem certo. Ele tá disparado na frente dos outros. Mas do top 5, até o 2, rapaziada. Eu fico bem dividido. Entre qual é o mais confortável. Porque, colocando no pé, são propostas bem diferentes. Entendeu. Mas fica com o NBD aqui, né. O R1. Aqui tem outro modelo que eu tenho aqui. Que eu uso. Que eu usava, né. Não uso mais o NBD faz muito tempo. Que é esse aqui também. Camuflado. Esse aqui é um camuflado maneiro também. Mas esses 3 aqui são... Os que eu... Tem outro também que eu mais usava. Usava bastante. São 4 que eu mais usava. Então, são esses. Então, fica o NBD. Que é um tênis muito bacana. Um tênis que muita gente tem. Que é acessível no mercado. E eu usei por muito tempo o NBD, rapaziada. Curtia bastante. Hoje em dia. O tempo que eu usar. Eu peguei. Eu pegava muito barato esses tênis, né. Pra quem não sabe. Vamos agora pro top 4, né. Top 4. Como eu falei. Não tô querendo hype a lista. Mas é muito confortável mesmo. Rapaziada. Air Force 1. Off-white black, rapaziada. Muito confortável. De verdade. É um tênis que eu tenho usado bastante. Que eu tenho usado como meu daily, né. Que seria o meu tênis do dia a dia. Uso muito mesmo. Porque esse tênis aqui tem que ser de uma limpeza. Tá ficando até um pouco amarelado aqui. O sushi dele. Mas é um tênis muito, muito confortável, rapaziada. Não se enganem. Air Force é um tênis que não é confortável, na minha opinião. Começa doer o pé. Depois de um tempo. Durante o dia. E não gosto do Air Force, tipo assim. Pra usar. Não acho um tênis bom de conforto. Acho um tênis bonito e clássico. Mas não é um tênis que eu recomendaria pra usar no dia a dia. Tipo. Acho que, tipo assim. Não é ruim, rapaziada. Não é um tênis ruim pra usar no dia a dia. Mas não é um tênis 100%. Confortável, entendeu? Mas, cara. Com off-white, mano. Os caras realmente fazem um trabalho version, mano. Fazem um trabalho sinistro. E o tênis tem bastante espuma, rapaziada. O Air Force, o Ancomum, não tem espuma, né? Então você pode sentir que em volta aqui, né? Do seu calcanhar. Tá toda uma espuma. Toda uma espuma muito, muito fofa. Também a parte da língua, né? Tongue do tênis. Ele também tem uma espuma. Então é bem confortável, rapaziada. Então o tênis é muito bom. E outra coisa. O Air Force, né, comum, ele é feito de couro nessa parte aqui. É um couro duro, entendeu? E aqui não. Aqui é feito de tecido, eu acho, rapaziada. Não sei o que é que material é esto-of-white, né? Mas é um material bem fino e não é duro, entendeu? Ele é bem confortável, rapaziada. Então é o tênis que eu colocaria Air Force One Black aqui na quarta posição. Que é um tênis bem confortável. É um Air Force totalmente diferente do Air Force comum. Então, se engano, Air Force aqui não estaria nessa lista aqui. Porque é um tênis que, comparado a esses aqui, é um tênis ruim comparado a esses aqui, beleza? É um tênis que eu não recomendo no dia a dia, assim, pra, tipo, conforto e tal. É um tênis da hora pra você usar. Mas é um tênis que não é totalmente confortável, rapaziada. Eu acho um pouco suado. Um pouquinho só. Tipo, daria um 7 pro Air Force, rapaziada. Daria um 7, 6,5 pro Air Force. Em termos de conforto. Mas esse aqui é um tênis que é muito bom. Dou 9 pra ele. 9,5 porque é um tênis muito, muito bom. Eu acho um tênis, tipo assim, muito bom pra usar, rapaziada. Eu tenho usado bastante ele. E tem o sentido que é muito confortável. Diferente do Air Force, né? Top 3 sem enrolar. Sem aquele hypáter também. É, mais um Air Force, mais um Air Force. Tive que colocar, rapaziada. Porque esse tênis aqui também é muito confortável, né? Comparado ao Black, ele é bem diferente. Não bem diferente, mas é diferente daqui. Realmente é como se fosse o Air Force comum. Ele não é aquele tênis que eu falei que no Black tem. Até porque esse Air Force aqui, rapaziada, não se enganem. Um Air Force, esse aqui pra esse, tem muita diferença, entendeu, rapaziada? Desse Air Force aqui pra outro. Esse Air Force aqui, ele é igual ao Volt. Ele é igual ao OG também, né? Que é o branco. O White, né? Esses dois, eles são iguais a isso. Só que esse aqui, ele é igual ao da Complex Com, rapaziada. É mó, é meio. Tem o preto e o branco. Depois lançaram o azul. O Virgin lançou o azul. Então eles são diferentes, o material que eles são feitos e o estilo deles, entendeu, rapaziada? Diferente. Os dois são muito bons, entendeu? Os dois são meio confortáveis, né? Mas eu acho esse aqui, sei lá, os dois são bons. Mas esse aqui, quando eu coloco no pé, eu sinto que ele é mais solto. Esse aqui te abraça mais e ele te abraça com um abraço meio fofo mesmo. Mas esse aqui é mais solto, entendeu? E eu particularmente nunca coloquei esse aqui no pé por muito tempo, como o outro. Mas eu sinto que ele é um pouco mais solto. Então por isso que eu coloquei ele na frente desse. Mas eu acho que, como eu falei, top 4, 5, né? Até o 2, não tem ordem certa. Porque todos eles são muito bons em conforto e são muito bons mesmo. Então vamos pro próximo aí. Próximo da lista, top 2, rapaziada. Ele mesmo, Easy Boost 350, rapaziada. Ele mesmo, né? Não podia faltar aqui na lista. É um Temes que é complicado dizer em qual parte ele é na lista. E também é complicado dizer se é confortável ou não às vezes. Porque, cara, eu tava colocando eles no pé, né? Pra saber qual era o mais confortável trazer pra vocês, tipo, certinho, entendeu? Mas eu tava colocando no pé e eu coloquei o preto que eu tenho. Eu tenho o preto 14, né? Porque eu comprei 14 também porque era mais barato. Eu paguei 335 dólares na época, né? No Triple Black. No 350 V2. Paguei bem, né? Comprei 14 porque era mais barato. Assim como eu comprei o Jordan 4. Também mais barato, 14. E, cara, eu tava colocando no pé e achei estranho. Achei que essa parte aqui do toe box, que é o grande problema desse tênis aqui, eu achei ela meio, pô, apertando meus dedos, entendeu? Falei, pô, ruim, mano. Ruim, entendeu? Tipo, complicado. Achei que foi o mais confortável. Só que um detalhe, rapaziada. Muita gente já falou isso. Eu acho que já podem ter ouvido isso, né? Com certeza. Que, cara, quando você tira a palmilha do Easy 250 V2, né? Cara, o tênis muda. O tênis muda. O que fica apertado não fica mais. E o conforto parece que, tipo assim, aumenta muito. Aumenta muito mesmo. Se o conforto era 7, vai pra 9, entendeu? Porque, cara, sem a palmilha o Easy muda bastante. Eu recomendo, se você tem Easy, né? E você acha meio ruim, cara, tira a palmilha e use sem palmilha, entendeu? Porque, cara, o tênis muda você fazendo isso. É bem confortável mesmo dessa maneira. É muito bom. E, cara, esse aqui é 13, meu tamanho comum. O outro era 14. E eu colocando no pé o 14, com palmilha, eu achei ele pior do que usar o 13 sem palmilha, entendeu? Olha que loucura, o tênis é maior, mas ficou mais confortável, mais desconfortável, porque tá com palmilha. E, cara, o pessoal fala muito isso, que Easy 350 V2 tem que dar um tamanho a mais, né? Um tamanho a mais, o pessoal fala isso. Ou um meio, 0.5 a mais. Tipo, eu uso 13, tenho a 13,5, né? Aqui tem isso, rapaz, é. Não sei como se fosse, tipo assim, no Brasil, você ter 42, 42,5. Não isso, mas, tipo assim, é 42, 43, só que aqui tem meio. Então, cara, Easy é um tênis muito bom. Quase eu que dou nota massa pra ele de conforto. Tênis muito bom mesmo, né? O pessoal fala que os 700 e o 500 são tênis mais confortáveis, né? São os Easy mais confortáveis, são muito confortáveis mesmo. Eu não sei, não tem nenhum em 500 e 700. Vou adquirir um 700 em breve, né? O Green, que lançou agora há pouco, lançou mês passado, se eu não me engano. É um tênis que eu curti muito, né, 700. E, cara, pelo incrível que pareça, 700 é a sua letra que eu mais gosto dos Easy e eu não tenho nenhum. Então, vou comprar o primeiro aí em breve, que eu curto bastante. E trago pra vocês o feedback, né? Se realmente 700 é um tênis muito confortável, o pessoal fala do 500 também. O 500 não tem tanto interesse de ter, mas pode ser que eu compre um outro aí em breve, não sei, do 500. É isso então, rapaziada. Eu acho que o Easy aí fica a segunda colocação. Tênis bom também de usar. Curto bastante. Tenho bastante Easy, né? Até troquei, tinha tanto que eu troquei quatro, né, pelo tênis do Travis. Eu já rodou um do Travis, né? Pra quem não sabe, eu tenho dois do Travis. Eu posso usar um dia a dia e outro só pra colecionar, colecionador, né? E troquei quatro Easy por ele estar aqui. Esse vídeo aqui ficou muito bacana, então veja aí. E aí, então, o Easy, eu digo ali pra você tirar a palmilha, como eu falei. Resumindo aqui, é um tênis bem confortável. Cara, é o tênis que eu tenho que soltar, né? Ele, quando você pisa, o boost dele faz um excelente trabalho. Porque, cara, a tecnologia boost da Adidas pra mim é melhor em termos de pisar, né? Quando você pisa. Bom, também não posso muito que opinar sobre outras marcas. Porque eu só tenho Adidas e Nike, né? De tênis e vans. Não tenho nenhuma marca de tênis conhecida assim, entendeu? Então, na verdade, tem o Reebok. Tem o Reebok também. Tem o Reebok, né? O pessoal fala aqui. Não Reebok. Reebok, eu só falo no Brasil, mas Reebok. Tem o Reebok também. Tem o... Já usei Puma também. É, o Josei Puma. Não posso muito opinar, mas eu acho que do mercado, eu acho que dizer que boost é a tecnologia mais que a maior... Que é a melhor, né? Que é a melhor do mercado em termos de pisar. Eu acho que o boost, ele é soft e, tipo assim, ele é macio e é firme, né? Às vezes as coisas macias são meio mole, mas não, cara. Você pisa e é bem firme, né? O boost dele é bem grosso. Eu gosto bastante do Reebok. Ele é bem confortável. Mas, às vezes, quando, tipo assim, quando eu vou fazer viagem, né? Pegar avião, me levar de avião. Você vai geralmente pro Brasil ou pra outro lugar, tipo Califórnia, Las Vegas. Você realmente põe o Reebok no pé, rapaz. Porque é um tênis que eu acho que na viagem é mais confortável, entendeu? Tipo, pra fazer uma viagem mais longa, eu acho que é um tênis que é bem confortável. Eu fico bem de boa. É um tênis que incomoda tanto. Então, o que eu opto a usar quando eu viajo, né? Eu fico bastante tempo com um tênis no pé. Top 1 agora, rapaziada. Um tênis que ninguém espera. Garanto que aí, que você não tá esperando que seja esse tênis. Acho que você... Dá aí 10 segundos. É, tenta adivinhar. Acho que não vai acertar, porque é um tênis que acho que ninguém tá esperando. Ele mesmo vai ser o Adidas Ultra Boost, rapaziada. Se não me engano, é 2.0. Não sei se é o 2.0. Eu tinha 2 dele, né? Vendi um. Vendi meu gold medal, porque eu queria pegar o tênis. Pedi pelo preço bom também, meu gold medal. Que era novo, nunca tinha usado. E rapaziada, esses tênis aqui... A gente pensa em comentários, rapaziada. Eu acho que... Geralmente, é... Eu acho que... Geralmente, o problema é do Easy, né? Que é aqui nessa parte dos dedões e do começo do pé. Que incomoda um pouco, que aperta, né? Pra baixo. Acho que ele não tem esse problema. Ele corrige esse problema, esse tênis aqui, né? E é um tênis que eu dou nota 10 pra ele, porque ele é muito bom em tudo, né? Eu uso isso pra malhar, entendeu? Faz muito bem o trabalho pra correr, pra malhar. É um tênis de corrida, né? Principalmente. Que é outro abuso. E cara, é um tênis que... Deixa eu ver esse comentário, rapaziada. Eu acho que... Eu gosto muito mesmo, né? Queria comprar um pra malhar já. Comprei isso aqui pra usar pra malhar. Fletão. E cara, é um tênis bom que, tipo assim... Eu gosto bacana que ele vem versátil. Acho que dá pra usar ele pra sair, entendeu? Dá pra usar pra malhar. Então... Às vezes eu viajava. Eu levava muito tênis, né? Porque eu queria montar look diferente. E claro que eu esqueci... Eu não podia trazer um tênis grande. Tipo, eu viajava pra lugares aqui nos Estados Unidos, né? Porque não podia trazer uma mala muito grande. Tinha que pagar pela mala grande. Tinha que trazer uma pequena. E eu não queria, né? Trazer um tênis, tipo... De corrida. Só um de corrida. Porque eu ocuparia espaço. Eu precisava do espaço máximo, entendeu? Mas esse tênis aqui eu acho que é bom. Porque você tem como sair com ele. Dá pra montar o outfit com ele e colocar ele no pé, entendeu? E... Porque ele é preto. Então, tipo assim... Às vezes o pessoal nem olhe pro seu pé. Dependendo onde você tá. E é um tênis dela malhar também, entendeu? Então, acho bacana. E é um tênis que também, assim como o Wizzy, eu usaria pra viajar, rapaziada. Que faz muito bem o serviço. Acho que é um tênis bem versátil pra tudo. Só não é tão bonito pra sair. Tipo, pra você, obviamente, ir num lugar mais top e tal. Lugar mais luxuoso. Mais luxury, né? Acho que você não tem como usar ele. Mas é um tênis que faz muito bem tudo. Falou com o tênis que, tipo assim, eu não teria o que reclamar. Tipo, todos os outros trilhos podem falar sobre ele. De termos de conforto. Falar algum defeito. Mas esse aqui eu acho que eu não vejo nenhum defeito nele, rapaziada. É um tênis muito bom mesmo. E que eu acho bem confortável. Então, curtiram? Essa aqui é a minha coleção. Essa aqui é a minha opinião, né? Minha experiência com vocês, né? Que eu tô passando com a minha coleção. Os tênis que eu acho mais confortáveis aqui da coleção são esses. Então, curtir o vídeo, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se for inscrito. Tá ajudando bastante. Também não esquece, segue no Instagram também. Que lá eu tô fazendo bastante sorteio pra vocês. O sorteio de 100k vai vir desculachando. Cortando tudo. Detonando tudo. Que vai ser, cara. O sorteio que eu vou sortear a Easy Jordan 1. Vou sortear a camisa da Bip. Camisa da Nike. Então vai ser muita coisa nesse sorteio aí. Beleza? Então acompanha o Instagram também. Que lá também pode ter muito spoiler de vídeo. Às vezes eu, tipo assim, tô abrindo a Mystery Bots aqui no canal. E faço live no Instagram. Mostrando antes no Instagram. Também troca ideia com todo mundo. Com os fãs. Sempre respondo todo mundo na DM. Então é isso, rapaziada. Segue lá no Instagram. Se inscreve no canal. Espero que tenha curtido o vídeo. Deixe sugestão de vídeo aí. Sua opinião também sobre o vídeo. Nos comentários. Vou ficando por aqui. Tamo junto.